Olha onde é que eles colocaram essa coisa cara, eles colocaram essa coisa, porra velho, esse bagulho tem que ficar do lado de fora, olha o carro dos caras velho Olha o carro dos cara, esse tá fácil, esse aqui tá fácil WTF, eu bati no que ali rapaz? Ué, essa pista aqui já caiu 3 vezes já a seguida, meu deus, já tô ficando top né Já tô ficando top nela, corre Aí, 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 eita porra, meiuque Peraí de fora Obrigado Toma aqui, porra de ré Ixi Ixi Essa pista aqui não é pra menino, já falei Essa pista aqui não é pra menino não Ah Muca meu amiguinho, eu sei que eu não tenho nada a ver com sua vida Mas explica aí que você foi dar uma namorada em uma mina Aí você pôs um nissim miojo pra cozinha Aí você terminou de fazer as coisas com a menina E o miojo ainda nem tava pronto Eu vou te dar um time out Eu vou te dar uns minutos pra ficar pronto Seu miserável Você tomou um time out pra você largar de ser mentiroso Ai ai Mike Brau Aceita uma água meu amigo Muquinha Água geladinha Vai querer E Muquinha Aceita a água geladinha Arrua Muca Se você fosse da série Anéis do Poder Em quem você confiaria seu anel? É você tá pedindo pra mim responder uma palhaçada dessa aí? E Arquimil Quieta Ah Eu confio em mim mesmo Eu confio em ninguém pra cuidar do meu anel não Deixa... Quem é que tá cuidando do seu anel? Asa de urubu Pena de galinha Se você já deu o poder uma risadinha Rapaz Como é que eu não vou rir da porra dessa? Eu queria mandar O IN de vaga Eu... Pera aí seu vagabundo Você vai tomar um time out pra você me escutar agora Eu queria mandar... Obrigado ADM Eu queria mandar um... Essa mensagem que ele mandou pro pai dele O pai dele pegar Sabe aquelas banhas de facão? Que guarda facão? Que é feito de couro Ô moço Só... Só mela numa... Numa... Numa banha Num óleo E esquenta as costas desse jocular Até virar macho Toma vagabundo Vira as costas aí Esquentar essas costas sua Ai papai Cala a boca Muka dá uma risadinha Se você já... O que? Pera aí deixa eu... Eu não entendo... Não pera aí deixa eu parar de rir Porque mas... Se você já fala dá uma risadinha Eu não li o resto Eu não li E aí? Eu não... Nem vou ler Nem vou ler Nem vou ler Eu acho que não vai dar não O que você espera da... Ceia de Natal desse ano? Um peruzão na boca Rapaz ó... Um peruzão no seu caneco Nossa mas é bonita hein Fala aí meu Qual Larissa? Ei não quero saber Não quero saber Quem é a Larissa Viado Aquele que te passou a linguiça Fã Muquinha Mia de mandou um abraço Quem mandou um abraço? Mia? Que Mia? Eu não conheço a Mia Eu não conheço a Mia O que? Miazbole Você Eu não sei Tô uma ansia de rapariga Que Mia Eu não devo nada pra ninguém Eu não devo nada pra ninguém Devo nada pra ninguém Nunca roubei o que é meu Se eu pegar minha supervisora No vestuário Será que ela me dá um Aumento de cargo Você tá querendo arrumar É um problema pra cabeça Você tá querendo arrumar Um problema com essa mulher aí Você tá querendo arrumar um problema Você nunca viu aquela música Do amado Batista não Secretária Trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande Perigo Pra parar no tribunal Ih rapaz, quer ver? É Bruno, quer ver? Manita Manita Ih rapaz, quem é essa manita aqui? Manita trans? Quem é essa manita trans? Convidou você pra jogar CS? Porra, mano Manita trans? Manita trans? Ih Ué, eu não sei, porra Vaz é o que? Eu tenho certeza que é esse Bruno Esse pilantra Ih, pegou mal, hein, tu? Criei Mbappi Casos offline? Casos offline? Eu? Jamais? Oxi Compartilhada É Cê não é? Isso aqui é co... Isso aqui... Menino, você tá me... Querem me chamar de quê? De capeta? Eu vou te dar um time out agora Olha que vagabundo Muquinha Suas livres têm me ajudado muito nesses dias Minha irmã Foi pro céu Ela é a aeromoça Quando ela voltar Eu indico suas livres G 3 X Rapaz, não fala de irmã não Ô, Caio Minha irmã tá no hospital, porra Minha irmã tá no hospital Ela é enfermeira Atário Calvão de cria Sai fora Deixa eu ver É o LG, gente É o LG Games Eu não sei porquê Quando eu vejo essa foto aqui Eu lembro do LG Hã? Olha ali a mão do cara ali, velho Bugada Pera aí, Fuso Olha aí Olha a mão do cara bugada A mão do cara tá presa aqui, Fuso Ih, rapaz O cara tá ali Alguém me ajuda Cadê ele? Caramba Alguém me ajuda aqui, porra Minha mão tá grudada aqui, carai Me ajuda aí, carai Minha mão tá grudada aqui, porra Olha lá Ih Vai ter que fazer Ih, olha lá Vai ter que fazer um transplante de óleo Uma vez eu É, tinha uma menina que eu tava pegando Ô, Felipe E eu soltei um peido ninja perto dela Sem querer Ai Foi paia Mas, pelo menos, ela já tava sabendo da minha intimidade, né? A gente já estava íntimos Porra Mas foi paia, viu, viado Eu fiquei meio assim Não tinha como disfarçar, né? Ela teve que aguentar a carniça E Donatello Tu com uma dúvida Comprei um baralho Mas ele veio sujo Já limpei quase todas as cartas No começo do oeste Falta o rei Como o limporei Ah, vai pra bosta, cara Como eu limpo o rei Presta atenção, Nuka Tá valendo o cu Tá valendo Tá valendo O quê? Água geladinha Vai querer Água geladinha Vai querer Ah, é Porque eu tenho uma cantada Chega nela e fala É Oi, gata Vamos lá na minha casa Comer um misto quente Ela fala Vamos Aí você fala Você quer maionese Ou quer que te chupe Moja, não sei se eu já te passei o conselho de amigo Mas lá vai Moja, se até hoje você não encontrou a tampa da sua panela Deve ser porque você ia uma frigideira E se você for mesmo uma frigideira Me avisa pra mim e passa meus ovos Miserável Vai passar o carai Cê, pera aí Cê vai ver Olá, moquinha 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 Oi É verdade que você está vendendo carimbo de papel higiênico Pra caçar o que fazer Rapaz, eu entendi É você que está vendendo Você que está vendendo pra esse caneco seu aí Vocês que fica vendo livezinha das meninas Comendo a comidinha Olha lá Olha lá Quer ver? Deu ruim Moquinha Moquinha Que milagre você jogando algo que não seja força Eu joguei bastante esse jogo Gostei pra caramba Dá pra jogar com a galera, sabia? Se você quiser eu te ajudo Quando você atolar Eu chego atrás e te dou uma engatada gostosa E te tiro dessa Caca, caca, caca Pera aí seu vagabundo Cê vai ver engatada agora Miserável Eu estou lascado aqui Cê vem com essas piadas Veio, rapaz Sim Olha, eu tenho uma McLaren E o... E essa... Esse aqui é bom, ó Esses aqui é um bom carro S H independently Robinho Oравых Oso Eu vendi o carro Sem querer que diabo é isso gente fio terra fatal que que você acha da gente colaborar de novo outra hora vai bebê você tá ligado até a próxima deixa eu ver o movimento deixa eu ver o movimento deixa eu ver o movimento rei 3 se citar tudo em dia bebê nada de dedo no cu e gritaria em e aí e aí